Salve galera, beleza? Bruno Garcia na área, você está no Custom na Estrada Estou aqui acompanhado da Lucille, pela nossa fiel escudeira, minha fiel companheira Junto com a Bárbara também, hoje um vídeo especial Hoje é um vídeo do aniversário de comemoração dos 4 anos do Escape Quente Um autogrupo onde eu faço parte, então hoje vai ter um vídeo no canal Dessa linda festa em comemoração aos 4 anos do Escape Quente Estou saindo aqui de Osasco, acabei de encontrar um pessoal aqui no posto, aqui do lado da Havan E estou aqui com o Marquito aqui atrás, o Calisto, a Lidiane também Hoje é o primeiro dia da Lidiane com a galera do Escape Quente Ela quer conhecer o pessoal, então vou apresentar esse pessoal para ela, já vai chegar no dia de festa Agora estou indo para o segundo, na verdade para o ponto de encontro oficial Que fica lá no posto BG Leste da rodovia Ayrton Senna Aí vou para lá, vou juntar com o restante do pessoal E partiu para o restaurante Minha Luz, que fica em Salesópolis Onde vai ter o almoço e a comemoração do aniversário do Escape Quente Então sem mais delongas, é isso Mostro um pouquinho mais lá do ponto de encontro Do pessoal E é isso, não vou ficar mostrando essa marginal Tietê feia não Até mais galera, valeu Salve galera, beleza, estamos aqui no BG Leste Vamos sair daqui a pouquinho aí, destino ao restaurante Minha Luz Aniversário do Escape Quente, 4 anos nesse motogrupo, nessa família Aí estão as motocas, fazendo um videozinho aqui Vamos saindo e lá vai ter mais vídeo aí Acompanha aí Acompanha aí Galera Acompanha saindo No posto BG Com um banho aí de aproximadamente mais de 100 motos Vou aqui um pouquinho à frente do pessoal Dentro com o ponteiro Com o Eliezer Pra passar rápido ali no pedágio E mais lá na frente Fazer um vídeo do pessoal passando Ter aquele videozinho do controle E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti